Calmanzinha, o rei do forró brega Calmanzinha, o rei do forró brega, se bora! Não sei o que que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, eu preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muita sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços, está em pedaços Volte amor, eu não mereço o seu castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Volte amor, eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor que mora no meu coração Eu quero convidar meu parceiro Hermes Dias Pra cantar essa música comigo Chega aí garoto! Meu amigo Calma, mãozinha, vamos embora! Não sei o que eu faço sem o seu amor Meu bem estou sozinho, eu preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços, está em pedaços Ao vivo! Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão Me volte amor, eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nesta solidão É pra dançar, hein? Volte amor, eu sinto falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Valeu Hermes! Um abraço parceiro! Com a mãozinha, sucesso pra você meu patrão, estourado! Suígue do forró! Meu coração da Bahia É pra você que gosta de tirar onda, tira onda de playboy, mas também não é bacana Playboy tem dinheiro, playboy anda malato Cheio de mulher, carro importado O som do carro só toca DVD, a mulherada tá na pista, tá querendo conhecer Eu sou o cara, os cara, os cara sou camarada Também tô na pista, tô amando uma jogada Solte o som, não quero curtição, só quero curtição, só quero curtição, só quero comer água É pra você que gosta de tirar onda, é pra você que gosta de tirar onda, tira onda de playboy, mas também não é bacana Playboy tem dinheiro, playboy anda malato Playboy tem dinheiro, playboy anda malato Cheio de mulher, carro importado O som do carro só toca DVD, a mulherada tá na pista, tá querendo conhecer O som do carro só toca DVD, a mulherada tá na pista, tá querendo conhecer Eu sou o cara, os cara, os cara sou camarada Eu também tô na pista, tô amando uma jogada Eu sou o cara, os cara sou camarada Eu também tô na pista, tô amando uma jogada Solte o som, não quero saber de nada Só quero curtição, só quero comer água Solte o som, não quero saber de nada Eu só quero curtição, só quero comer água Solte o som, não quero saber de nada Solte o som, não quero saber de nada Só quero curtição, só quero comer água Solte o som, não quero saber de nada Vai ser pra dançar gostoso Mas chega Noite de saudade, te liguei pra te falar Amor, te quero tanto, sem você, não sei ficar Saudade já domina, já não sei o que fazer A vida não é vida, fica longe de você Ainda em que o seu laço não consigo me soltar A flecha me devora, essa dor não quer passar Vem, vem me arrumar Eu estou a te esperar Vem, vem me arrumar Eu estou a te esperar O cheiro do seu pulo tá na cama do lençol Sua porta no espelho é como raia do sol Em toda a minha vida te dou o meu coração Me leve pros seus braços e me tira da solidão A solidão machuca para o peito é um perigo Fica sem seu amor, eu já sei que eu não consigo Vem, vem me arrumar Vem, vem me arrumar Eu estou a te esperar Vem, vem me arrumar Eu estou a te esperar O cheiro do seu pulo tá na cama do lençol Sua porta no espelho é como raia do som Eu estou a te esperar Vem, vem me arrumar Eu estou a te esperar Vem, vem me arrumar Vem, vem me arrumar Eu estou a te esperar Vem, vem me arrumar Vem, vem me arrumar Essa pista é pra ter na de graça O lugar é muito massa Que em alta madrugada Não aguento ficar só Vou procurar um rodó Hoje a noite no forró Vou sair acompanhado Se a nuvem já for boa Vaqueiro, peito, coroa Passa a volta e tá pegado Vaqueiro só precisa Pra tá de bem com a vida Cavalo, bom e saúde Dinheiro e mulher bonita Vaqueiro só precisa Pra tá de bem com a vida Cavalo, bom e saúde Dinheiro e mulher bonita Vaqueiro só precisa Pra tá de bem com a vida Cavalo, bom e saúde Dinheiro e mulher bonita Vaqueiro só precisa Pra tá de bem com a vida Cavalo, bom e saúde Dinheiro e mulher bonita Aê, peça vai pra toda Vaqueira, mas no meu Brasil É forró até umas horas, bicho Aê, sou fone e achonado Esse é meu compa De dinheiro no forró Assim pra ser vaqueiro Sou pequeno fazendeiro De janeiro a janeiro Meu esporte é vaquejada Tenho um cavalo de raça Pista pra treinar de graça O lugar é muito massa Do que alta madrugada Não aguento, fica só Vou procurar um xodó Hoje a noite no forró Vou sair acompanhado Se a nuvem já for boa Vai ter o mesmo coroa Nossa volta e tá pegado Vaqueiro só precisa Pra tá de bem com a vida Cavalo, bom e saúde Dinheiro e mulher bonita Vaqueiro só precisa Pra tá de bem com a vida Cavalo, bom e saúde Dinheiro e mulher bonita Vaqueiro só precisa Pra tá de bem com a vida Cavalo, bom e saúde Dinheiro e mulher bonita Vaqueiro só precisa Pra tá de bem com a vida Cavalo, bom e saúde Dinheiro e mulher bonita É César Lopes, ao vivo É o banho no forró, ao vivo, valeu! E esta música, vai o pessoal, vai de Aiguara, se bora, dona Lúcia! Baianinho do forró, no volume Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão Coração desarrumado, com tal de solidão Juro que me arrependi, falta você perdoar Não aguento esta saudade, que este amor vai me matar Sou passarinho, que bom, querendo voltar pro ninho Na escuridão, na noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão, coração desarrumado Onda de solidão, juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade, que este amor vai me matar Sou passarinho, que bom, querendo voltar pro ninho Na escuridão, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Ah, 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 ah Os Cones do Forró Vol. 1 Eu pensei em te dar o meu amor Te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir nossa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei E notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Quero namorar Saí por aí Que sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar no meu dedo Quero beijo Quero amar Saí todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida é de casada Entre quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Quero namorar Saí por aí E sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar no meu dedo Quero beijo Quero amar Saí todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida é de casada Entre quatro paredes É uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir nossa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei Mas parei E notei Que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Quero namorar Saí por aí E sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança A vida é de casada E de quatro paredes É uma agonia Eu não quero me amarrar Eu não quero compromisso Quero namorar Saí por aí Que sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança De uma aliança Apertar no meu dedo Quero beijo Quero amar Saí todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida é de casada Entre quatro paredes É uma agonia Eu não quero compromisso Quero namorar Saí por aí E sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar no meu dedo Quero beijo Quero amar Saí todo dia Beber uma gelada E cair na folia Porque a vida é de casada Entre quatro paredes É uma agonia Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Fui ser esteiro das noites Cantei Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Enquanto eu cantava o amor Na janela Na janela pra mim Na janela pra mim sorria Moilado com os pingo da noite Moilado com os pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos O sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Moilado com os pingo da chuva Com flores pra lhe oferecer Suíque no porró Falando de amor Falando de amor Toda vez que você diz que vai embora Eu não consigo me controlar Do jeito finge que tá tudo bem Só pra você não me ver chorar Se dizem que o homem não chora por amor Por amor Mas estou a ponto de me suicidar Vem me amar 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 Eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar 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 Eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar 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 Eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar 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 Eu estou a ponto de me suicidar Dizem que o homem não chora por amor Por amor Mas estou a ponto de me suicidar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, eu estou a ponto de me suicidar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, eu estou a ponto de me suicidar Calmonzinha, o rei do forró brega Estou com morena, amor Aqui dentro do meu carro E o sonzão tá ligado E os vidros, o surf filmado Eu estou com morena, amor Aqui dentro do meu carro E o sonzão tá ligado E é pra balançar no carro Pra balançar no carro Pra balançar no carro Pra balançar no carro Olha a pancada do meu som E essa é pra tocar no paredão Com mãozinha e um forró branca Simbora! Alô, poucas gravações O homem é bom Eu estou com uma nega boa Aqui dentro do meu carro E o sozão tá ligado E os vídeos todo filmado Eu estou com uma nega boa Aqui dentro do meu carro E o sozão tá ligado E como balança no cal Balança no cal Balança no cal Eu balança no cal Olha a pancada do meu som Balança no cal Balança no carro, olha a pancada do meu sol Balança no carro, olha a pancada do meu sol Balança no carro, olha a pancada do meu sol Balança no carro, olha a pancada do meu sol Balança no carro, olha a pancada do meu sol Balança no carro, olha a pancada do meu sol Balança no carro, olha a pancada do meu sol Polícia me deu um pecha 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 Seguração Gilmar, estamos juntos e misturados Depois de tanto tempo que você Foi embora pra me ver sofrer Até me impedir de perdoar Desculpe, mas eu quero nem saber Se eu já não preciso de você E a culpa é sua Por um amor que eu te implorei Tanto que sofri e que chorei Você não pensou Agora inclusive eu tenho outro Alguém que me ama e de verdade me faz bem Você quer me implorar amor O Deus acabou Não tem conserto Como um cristal que se quebrou E seu falso é monopola Você não pensou Não agiu direito Quebrou a cara porque disse agora chora O Deus acabou O Deus acabou Não tem conserto Como um cristal que se quebrou Como um cristal que se quebrou Que seu falso é monopola Você não pensou Não agiu direito Quebrou a cara porque disse agora chora Depois de tanto tempo que você Foi embora pra me ver sofrer É me impedir e perdoar Desculpe mas não quero nem saber Se eu já não preciso de você E a culpa é sua Tanto ao amor que eu te implorei Tanto que sofri e que chorei Você não pensou Agora que eu já tenho Agora que eu já tenho Outro alguém que me ama E de verdade me faz bem Você quer me implorar amor O Deus acabou Não tem conserto Como um cristal que se quebrou Que seu falso é monopola Que seu falso é monopola Que seu falso é monopola Você não pensou Não agiu direito Quebrou a cara porque disse agora chora O Deus acabou É muita sofrência Não tem conserto Não tem conserto Não tem conserto Como um cristal que se quebrou Que seu falso é monopola Você não pensou Não agiu direito Quebrou a cara porque disse agora chora É muita sofrência É muita sofrência É muita sofrência Ô paixão É o baiano do forró Ao vivo Simbora João Rodrigues Baio é amigo do forró No volume Gostosa não sai na rua, a sonha rapaziada Seu rebolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia com outra, ela arrasa, ela detona E o povo grita em coro, ela é mesmo um tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Ela inteira fica maluco e rasga sua sanfona A miséria de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Mulherada lá no bairro, mãe de ciúme dela Casadas estão unidas para dar um poro nela Eu que tô desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero é subir no trono, tô doido pra ser dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona A miséria de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu já amarrei o fogo Por causa da gostosona Os Cones do Forró Volume 1 Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, tá frio nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo Matar a saudade, este meu desejo Vê se não demora muito O coração tá reclamando Traga logo seus carinhos Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira esta roupa molhada Quero usar a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar, vai cair É foral de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo Matar a saudade, este meu desejo Vê se não demora muito O coração tá reclamando Traga logo seus carinhos Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira esta roupa molhada Quero usar a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar, vai cair O temporal de amor Quando você chegar Tira esta roupa molhada Quero usar a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar, vai cair O temporal de amor Vai tropejar, vai cair O temporal de amor Vai tropejar, vai cair O temporal de amor Vai tropejar, vai cair Vai tropejar, vai cair Vai tropejar, vai cair Vai tropejar, vai cair Vai tropejar, vai cair